O PSD entende que a Câmara de Machico está a favorecer as juntas socialistas. Os sociais-democratas reclamam tratamento igual na hora de distribuir recursos humanos que fazem programas ocupacionais e reivindicam mais dinheiro para as freguesias do Conselho. É uma reivindicação em tom de alerta. Os sociais-democratas lembram que as juntas de freguesias só podem ajudar as pessoas se tiverem dinheiro. Eu relembro que o PSD, enquanto poder autárquico, chegou a ter um apoio às diversas freguesias do Conselho que rondava os 80 milheiros ano. No ano, esta Câmara, quando entrou em funções, teve alguns anos sem atribuir qualquer apoio financeiro às juntas de freguesia e, decorridos que estão três anos de governação, unicamente transferiu 90 milheiros para os três anos. Trata-se de uma situação que quem disse que estava com as pessoas, efetivamente não está com as pessoas. O PSD vai ainda mais longe nas reivindicações e, em tom crítico, pede mais trabalhadores para as juntas de freguesia do Conselho Machico. Tem havido alguma discriminação, nomeadamente com os trabalhadores que são colocados na Câmara Municipal por via do Instituto de Emprego. Nós sabemos que esses trabalhadores têm sido afetos às juntas de freguesia da Cor Socialista, quando as juntas de freguesia que são do PSD não têm essa possibilidade de se recorrer desses funcionários. Mais meios humanos e financeiros para as juntas de freguesia é o que pede o PSD à Câmara de Machico. A Câmara Municipal por via do Instituto de Emprego.